Trem bicampeão Graças a Deus, né? Graças a Deus Estamos bicampeões Agradecer aos torcedores Do trem, do Independente E falar pra eles que no final é isso aí Tem que sair um vencedor Graças a Deus, pois Deus nos abençoou Né, com esse título E agora é só agradecer Obrigado! Obrigado! Bicampeão! 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 Bicampeão!